Senhor presidente, a gente precisa no país entender que os contratos precisam ser cumpridos. Eu não consigo aceitar os argumentos que estão sendo colocados pelo governo. Em você agora, após terem sido celebrados os contratos, investimentos foram combinados, investimentos esses em benefício da população, agora vem o plenário e é isso que está sendo proposto aqui e vai autorizar as construtoras, as empresas que ganharam concessões de rodovias a terem mais prazo para fazer os investimentos que eles não estão cumprindo. Se eles não fizeram os investimentos, que eles paguem as multas dos contratos. O que a gente está fazendo aqui é tentar alterar um contrato para beneficiar uma empresa que não cumpriu com o povo brasileiro. A função do plenário é proteger o interesse da sociedade e o interesse do povo. Então coloco aqui a minha posição de voto contrário a essa medida provisória porque ela beneficia as empresas que estão descumprindo com o contrato celebrado.